Criada em 24 de novembro de 1949, a Guarda Municipal de Jundiaí completou 68 anos nesta sexta-feira. A comemoração foi com uma cerimônia no plenário da Câmara. O ponto alto da sessão solene foi a entrega da medalha Vasco Antônio Venchiaruti. A condecoração é feita todo ano para guardas que se destacam acima do dever. É o caso do GM Robson, que foi muito aplaudido pelos colegas. Foi um momento emocionante e logicamente que ali, os poucos minutos que nós ficamos ali na frente, passa um filme na nossa cabeça e de agradecimento que a medalha não é somente minha. A medalha é de toda a minha equipe, de toda a minha divisão, que é o apoio tático, e de toda a Guarda Municipal. Pela primeira vez, foi entregue também o diploma do mérito Amigo da Guarda Municipal para pessoas físicas e jurídicas que colaboram com ações da corporação. O comandante, inspetor Moreno, estava feliz da vida com o reconhecimento que a equipe vem conquistando ano após ano. É uma grande honra estar aqui e poder prestigiar os 68 anos da Guarda Municipal. Qual o cenário hoje da Guarda com relação ao efetivo, número de viaturas? Hoje a Guarda conta com 350 homens, aproximadamente 60, 70 viaturas, divididas em segmentos de ronda escolar, anjos da Guarda, apoio tático, canil, divisão florestal. Para a Câmara Municipal, é uma honra ceder o espaço para a comemoração do aniversário da Guarda. É com muita alegria e satisfação que recebemos aqui os guardas municipais, os anjos de azul. Temos aí o canil da Guarda Municipal, os anjos da Guarda. A Guarda Municipal é referência não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. E defende o maior patrimônio da nossa cidade, que são os munícipes. O prefeito Luiz Fernando Machado não esconde o orgulho que tem da Guarda Municipal de Jundiaí e manifestou gratidão pelo trabalho desenvolvido. Primeiro, é uma das guardas municipais mais antigas e tradicionais do nosso país. Portanto, com uma larga história e trajetória de benefícios à nossa comunidade. Eu tenho absoluto respeito pelo trabalho que a Guarda Municipal faz em suas diversas ações. Desde o apoio tático até o programa Educav, até os anjos da Guarda, que é um programa exatamente do policiamento comunitário. Eu tenho profundo respeito pela Guarda Municipal, acredito muito que ela contribui com o contexto de segurança, ainda mais do modelo que nós trabalhamos em Jundiaí, que é o da integração. Então, estar aqui hoje fazendo parte dessa homenagem e comemoração a mais um ano de existência da nossa valorosa Guarda Municipal de Jundiaí é, para mim, razão de muita felicidade. Legenda Adriana Zanotto